Glorificamos A história deste Brasil gigante O quilombo dos palmares Daqueles conflitos constantes Ganga, zumba, cienere, guerreiro Detento da liberdade do terrível cateveiro Ganga, zumba, cienere, guerreiro Detento da liberdade do terrível cateveiro Nego quer a gol, o senhor não dá Nego tá com banco, o nego vai chorar Nego quer a gol, o senhor não dá Nego tá com banco, o nego vai chorar Foi o ponto culminante, a chegada do rei negro Teve perto na aldeia e batuque no terreiro Tijuco, o arraial de gente rica Onde o musulco encontrou aquela mulata bonita Foi a mulata cor de canela Salve, salve, salve ela Foi a mulata cor de canela Salve, salve, salve ela Glorificamos Glorificamos a história Deste Brasil gigante Por quilombo dos palmares Daqueles conflitos constantes Ganga, zumba, cienere, guerreiro Sedento da liberdade do terrível cateveiro Nego quer a gol, o senhor não dá Nego tá com banco, o nego vai chorar Nego quer a gol, o senhor não dá Nego tá com banco, o nego vai chorar Foi o ponto culminante, a chegada do rei negro Negra e festa na aldeia e batuque no terreiro Tijuco, o arraial de gente rica Onde o musulco encontrou aquela mulata bonita Foi a mulata cor de canela Salve, salve, salve ela Foi a mulata cor de canela Salve, salve, salve ela Glorificamos a história Salve, salve, salve ela